Eu estou aqui com a Yasmin e com a Yolanda para mostrar coisas super legais e super interessantes para você do outro lado da tela. A gente vai começar cortando a garrafa. Depois que a gente cortou a garrafa, nós vamos pegar a cola instantânea. A gente vai ter que usar bem pouquinho e rápido porque ela cola o dedo. A gente passa a cola nas costas dele. Depois a gente vai colocar a parte de cima do olho. E vai fazer a bolinha do olho. Agora a gente vai pular para a Yolanda, né? Você pega o pincel, escolhe alguma cor e eu vou pintar de branco. Aí eu vou pintar ele todinho. Não pode deixar nenhum branquinho. Aí depois que você pintou, deixa secar e depois faz um monte de pintinha preta. Aí vai pintando tudo, preenchendo todo o espaço do pregador. Não fica nada fora, né? Aí depois que terminou de colar o adesivo, você pega o glitter e faz tipo um monte de emeque. Aí já terminou, né? E ficou assim. Bom, e ficou tudo muito lindo, tudo muito fácil e prático de se fazer. Hoje nós estamos numa festa onde acontece uma oficina de scrapbooking para as crianças. É uma novidade no mercado, mas as crianças estão adorando e as mamães estão aderindo à ideia. Por quê? As crianças se divertem, é uma oficina diferente e aprendem a lidar com papéis, com cola, rolinho de espuma. É uma novidade, fita banana. Vão conhecendo o material de scrapbooking que ainda no mercado, para eles, é difícil o acesso. Assim, acontece de uma forma super divertida e eles conseguem montar mesmo. Hoje a gente montou um mini fichário. Todo o trabalho que está ali na mesa é de scrap, de minha autoria, eu que confeccionei tudo. A mesa de guloseimas também é outra coisa que atrai muitas crianças. Todos trabalhados com papéis de scrap e decorados. As crianças gostam muito, é uma novidade e as mães gostam também. Porque fica uma coisa diferente, é um trabalho diferente, totalmente artesanal e lindo, né? Quem não gosta de receber uma lembrança, uma guloseima dentro de uma caixinha, dentro de um tubete, dentro de uma caixa bala e a gente põe as guloseimas. Olá, amigos da Celga, você que é ligado à arte e artesanato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amigurumi. É um nome japonês, mas a técnica é universal. Trata-se simplesmente de fazer crochê, mas ao invés de fazer peças de roupas, a gente faz bichinhos fofinhos, a gente faz brinquedos, a gente faz até mesmo algumas utilidades para a casa. A propósito, amigurumi é uma palavra japonesa sim, mas aqui no Brasil ele já é usado há muito tempo, só que a gente não sabia bem o nome, né? A técnica de fazer bichinhos com crochê, ela vem muito também do interior, onde as crianças, na impossibilidade de comprar brinquedos caros, brinquedos de loja, as avós, as mães, vão confeccionando ali pequenas bonecas, brinquedinhos de crochê e sem saber que o nome dessa técnica é amigurumi. Talvez até você já tenha feito, sem saber que esse é o nome dado a essa prática. Se você é mais ligado à tricô, você também pode fazer as suas peças com a lã e com a linha. Aqui na Selga nós temos um livro que ensina essa técnica para quem sabe fazer o tricô. Tem peças maravilhosas aqui nesse livro que você pode adquirir na Selga e você vai fazer também o seu amigurumi, mesmo que você não tenha muita intimidade com a agulha de crochê. Bom, nós vamos hoje aprender a fazer um boneco de neve pra você enfeitar a sua árvore de Natal, o seu presépio ou toda a sua decoração em casa. Então, vamos começar. Primeiro, você vai fazer o ponto inicial do crochê. Vamos fazer aquele nozinho, tipo nó de forca. Os pontos do amigurumi precisam ser bem unidos, bem juntos. Então, olha, aqui nós temos o primeiro ponto, o ponto nozinho. Vamos fazer quatro correntinhas. Três e quatro. Se você já tem prática no crochê, então você vai fazer bem seguido. Mas nós vamos fazer bem devagar pra que você que nunca fez crochê também se interesse por essa técnica. Fez as quatro correntinhas, vamos então introduzir a agulha na primeira correntinha. Vamos puxar a linha e fechar esse círculo. Se você já tem prática no crochê, então você vai fazer bem seguido. A criatividade e originalidade de artesãos capixabas e também de vários estados brasileiros, concentrada em um só lugar. A Praça do Papa, em Vitória, é palco da primeira edição da Arte Santo, a Feira Nacional de Artesanato do Espírito Santo, que reúne cerca de mil artesãos, além de atrações musicais, praça de alimentação, oficinas gratuitas e atividades para toda a família. Os mestres artesãos que desempenham o papel fundamental na manutenção das tradições artesanais, tem lugar de destaque na feira, próximo à entrada. Outra atração do evento é o Espaço Design, uma mostra de decoração ambientada com objetos que recebem interferência de design e arte popular. O evento foi idealizado a partir de experiências de sucesso similares em outros estados brasileiros e tem como base o catálogo do Artesanato do Espírito Santo, lançado pelo governo do estado por meio da ADERES, sobre a diversidade do artesanato produzido no estado. Poder voltar na cidade de Vitória, olha que nome chique, ai meu Deus! Poder voltar na cidade de Vitória, vir numa loja que é extrema do extremo do extremo de especial, vindo a convite de um casal tão especial, podendo me encontrar com essas meninas que, eu falo assim, não são nem funcionárias da loja, são muito, muito especiais, então, e rever essas amigas aqui, meu Deus! Deus é muito bom! Quando a gente vai fazer tricô, geralmente a gente precisa saber qual é o tamanho de fio que eu deixo para colocarmos certas quantidades de pontos na agulha. Nem sempre a gente acerta. Então, as minhas amigas mineiras lá de BH me deram um truque que eu achei legal. Vamos supor que eu queira colocar 30 pontos na minha agulha. Eu venho aqui, eu pego a agulha que eu vou usar, uma só, e venho aqui e faço um isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e um dez. Aqui vai dar para colocar 10 pontos, só que eu quero 30. Dez, vinte e trinta. Então, isso daqui vai dar para colocar 30 pontos. Por que que eu vou ficar enrolando 30 vezes, entendeu? Aí, olha, essa parte menor aqui, eu coloco aqui no dedo polegar. E o maior no dedo indicador. Por quê? Porque é por aqui que eu vou colocar os pontos. Aqui só vai servir para amarrar. Se vocês colocarem assim ao contrário, vocês não conseguem colocar com esse fiozinho os 30 pontos na agulha. Só que a maioria das meninas, quando colocam pontos, tem o hábito de colocar com uma agulha só. E fica, geralmente, apertado, fica repuxado. Então, a gente sempre coloca com duas agulhas juntas. Sempre. Então, eu venho aqui com duas agulhas e vou colocar aqui os pontos. Aqui, eu usei a minha agulha número 12. É uma agulha mais grossa. Essa, é essa daqui. E eu coloquei só 30 pontos. E eu fiz aqui um ponto aberto. E como eu só queria usar um novelo, então, eu peguei aqui o novelo, eu tirei o fio daqui de dentro, eu coloquei pontos, e eu fiz só um pedacinho assim do trabalho. Agora, vocês vêm aqui, vocês vão dobrar esse cachecol assim, e vão pegar só de um lado, de baixo para cima, e vão costurar até mais ou menos aqui. E vai deixar esse pedaço aqui aberto. Só isso. Aí, você vem aqui. Olha, só isso. Você pôs uma regatinha. Ah, eu vou na igreja, eu quero jogar um negócio por cima. Você tá com uma blusinha de alça, uma regatinha, um tomara que caia. Você jogou isso por cima, arrasou. Então, eu fiz um quadrado, tá aqui atrás, e fiz um cachecol. Eu costurei aqui essa parte, eu deixei aqui isso aqui aberto, eu costurei esse pedaço aqui de cima, eu deixei isso aqui aberto, e costurei daqui para baixo. Então, eu venho aqui, eu pego aqui o colete. Pronto, vesti o colete. Só que, meninas, eu tenho que arrasar lá fora. A pessoa que olhar usando o colete, ela tem que ficar em dúvida do que é que eu tô usando. A gente tem essas estratégias assim. Então, eu quero deixar ela se perguntando como que ela fez aquele bico daquele colete. Então, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui tá reto, não tá? Só na hora de vestir, eu pego esse bico aqui, e eu levo ele para baixo, nessa posição. Ok? Pus ele pra cá com a mão. Ele é reto, mas eu vou fazer com a mão assim. Aí, eu peguei esse pedaço, eu trago mais ou menos aqui. Porque a pessoa vai ficar falando assim, gente, mas como que ela fez? Será que ela começou daqui, veio aumentando, e depois deu, não pergunta? Tem um fio aqui na loja que se chama Mon Light. Isso é uma graça, gente. E é um fio que ele tem cores lindas. Um novelo só, agulha número 10, e vocês vão colocar 18 pontos na agulha 10. E eu fui fazendo tricô. Isso daqui pode ser feito com qualquer lã ou qualquer linha. Ele precisa ter aqui, ó, 22 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento. Ok? Eu fiz esse aqui só de ponto tricô. Eu usei aqui um novelo de Mon Light e eu usei a agulha número 10. Como a Mon Light é grossa, eu coloquei 18 pontos, porque 18 pontos deu aqui os 22 centímetros. Um quadradinho, um retângulo bobinho, tá vendo? Não tem nada, nada de especial. Quando estava pronto esse retângulo, eu peguei os dois, as duas pontas aqui, olha, e dobrei desse jeitinho aqui. Vim aqui, peguei essa parte de cima e eu escorreguei assim para o lado, porque eu quero costurar esse pedaço quatro dedos apenas. Só isso, ó. Vou costurar aqui. Aqui ficou o aberto e aqui ficou o aberto. Ok? Então, você vai pegar aqui o trabalho, vai pôr ele aqui em cima, vai escorregar ele para o lado e vai sobrar aqui quatro dedos. Então, vocês vão costurar os quatro dedos apenas. A hora que vocês costurarem, ficou isso daqui. Olha lá, eu costurei quatro dedos. Esse bico que está aqui, ele tem que ficar desse lado direito, porque quando você colocar essa peça, isso aqui precisa ficar para cima. você vem aqui, você veste ele e você vira aqui. Pronto. Só isso. Você pode fazer em crochê isso aqui. Você vai pôr com uma camisetinha, uma jaquetinha, ah, hoje esfriou pra caramba, quero tampar aqui. Isso é uma receitinha para guardar para o resto da vida, gente. Tchau, tchau. Tchau.